A polícia militar continua a caça do homem que fugiu depois de uma abordagem policial na cidade de Conselheiro Pena. Dentro de uma sacola, a PM apreendeu dinheiro, entorpecentes e outros materiais. Eu converso ao vivo novamente com o repórter Miguel Brás. Saulo, tudo começou após a PM rodoviária descobrir que o veículo transitava de forma irregular. Os militares deram a ordem de parada ao motorista, de fato ele parou e a PM constatou que o homem não utilizava o cinto de segurança e ainda havia uma criança dentro do carro. Mas ao perceber que a polícia faria uma abordagem pessoal, o homem acelerou o veículo, bateu contra uma viatura e fugiu e assim começou uma perseguição. Outras equipes policiais foram acionadas para dar apoio a esta ocorrência. Durante a fuga, o motorista dispensou uma sacola. Então a PM desconfiou, abriu essa sacola e encontrou pedras de craque, maconha, dinheiro e um aparelho celular. E ainda, Saulo, para complicar a situação desse motorista, ele mesmo abandonou o veículo com a criança dentro e fugiu por uma região de mata. O homem já foi identificado, porém, até o início desta edição, ele não havia sido localizado. Saulo Bernardo.